Continuamos falando sobre esse assunto, tem informação importante vinda de Brasília Vamos acompanhar então, o nosso site traz esse destaque O Itamaraty prevê um comboio para retirada terrestre de brasileiros da Ucrânia O Itamaraty anunciou, portanto, hoje que prevê organizar um comboio para retirar por vias terrestres brasileiros que estão na Ucrânia Ainda não há uma data definida para essa ação A organização desse comboio de saída vai depender da avaliação de aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte E também da possibilidade de deslocamento de um ponto de encontro comum, possivelmente, à capital Kiev Há, no momento, cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Itamaraty O Ministério das Relações Exteriores recomenda deixarem o país, os brasileiros que estejam no leste da Ucrânia Ou então em regiões próximas às fronteiras internacionais no oeste da Ucrânia A orientação foi transmitida pelo secretário de comunicação e cultura do Itamaraty, o Leonardo Gorgulho Olha aqui essa imagem que a gente acompanhou ao longo de todo o dia A fila de carros, pessoas tentando deixar Kiev, a capital da Ucrânia Agora